Passando por cliente, ele entrou em uma sorveteria e anunciou um assalto. Na maior cara de pau ainda exigiu que a atendente servisse sorvete pra ele. É, tá vendo aí como é a cara de pau? Paulo Pontes vai mostrar pra gente, põe aqui pra mim, na tela. Quando a gente pensa em área nobre, a gente imagina uma área que é bastante desenvolvida e dentre esses pontos de desenvolvimento a gente tem a questão da segurança. Mas infelizmente a situação aqui em Fortaleza tem chegado, no caso a violência, também nessas áreas consideradas mais tranquilas. Nós viemos até o bairro Meireles hoje pra falar de um caso, de um roubo que aconteceu em uma sorveteria que fica aqui na Avenida da Abolição, a poucos metros do calçadão da Avenida Beira Mar. Um local em que existe um policiamento extenso, são várias equipes da Polícia Militar que fazem um trabalho preventivo em todo o calçadão, mas infelizmente isso não tem sido o suficiente pra evitar os crimes aqui nessa região. Quem trabalha aqui na Avenida da Abolição afirma que infelizmente os assaltos acontecem aqui nos estabelecimentos comerciais como este que nós estamos acompanhando agora na imagem. Nesse vídeo é possível ver um homem que entra na sorveteria, ele se apresenta como sendo um cliente comum. Chega perguntando, pedindo algumas informações sobre produtos, mas durante essa conversa ele anuncia o assalto. A funcionária que está na lateral do balcão, ela já entrega o aparelho celular, logo em seguida um outro aparelho também é entregue para o assaltante e ele também consegue pegar o dinheiro apurado daquela noite. Inclusive, um detalhe, ele pediu pra que a funcionária colocasse o dinheiro enrolado em um papel, que no caso é um informativo com detalhes sobre produtos da loja, pra isso não levantar nenhuma suspeita. Por fim, achando pouco, o assaltante ainda pede pra que as funcionárias coloquem sorvete pra ele em um pote. E ele ainda reclamou, dizendo que seria pouco. Ela foi obrigada a colocar ainda um pouco mais e logo em seguida ele saiu levando todo esse material. Uma situação que infelizmente deixa as pessoas aqui realmente muito preocupadas, né? Porque é uma área, como já citamos, turística, uma área nobre, onde muitas pessoas frequentam os vários estabelecimentos que tem aqui nessa avenida e infelizmente acabaram se tornando alvos de criminosos. A informação, inclusive, é de que muito provavelmente este homem que aparece praticando o crime, ele estudou bem a situação antes de agir. Ele já teria passado em outros estabelecimentos antes de anunciar o assalto, avaliou a situação nesses locais e então percebeu que lá na sorveteria estavam apenas duas mulheres e que a porta estava aberta. Então foi o momento oportuno pra que ele pudesse realizar esta ação criminosa. Inclusive, a proprietária do estabelecimento, ela gravou com a nossa equipe, falando um pouco sobre o sentimento que fica após passar por uma situação como essa. Chega a ser uma piada, né? Porque a pessoa vem, leva o celular, leva o nosso apurado, mas ainda escolhe o sabor do gelato que ele quer e ainda fala é pouco, coloque mais, né? Então realmente a gente se sente triste que o que a gente exige, quer, eu acho que não só eu, mas o Brasil todo, é uma segurança a mais e é coisas que infelizmente a gente não tem, né? E acaba que se acostuma, né? A gente fica assim, será que vai vir hoje? Será que vai acontecer alguma coisa hoje? E querendo ou não, causam um trauma nas nossas funcionárias, eu não sei se elas vão vir, né? Se vai, precisa sim de um apoio moral, claro, um acompanhamento. Inclusive, a nossa funcionária falou que na hora que ele estava pegando o gelato, passou duas viaturas, né? Mas infelizmente não pode gritar, não pode fazer algum gesto, né? Que não, Deus me lhe disse, aconteceu o pior, mas passa, assim, viaturas, mas não indo e tal, uma coisa muito solta, ah, eu vou fazer hoje, vou para o dia de custódia, amanhã eu estou livre. O boletim de ocorrência foi feito no 2º Distrito Policial, que fica no bairro De Ota, que é a delegacia plantonista responsável pela área onde aconteceu o crime, e que também está investigando para identificar e localizar essa pessoa. Mas, lógico, a população pode contribuir com informações que fazem toda a diferença no trabalho que é desenvolvido pela polícia. Então, denúncias podem ser feitas até de forma anônima, através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Todas as informações que chegarem são muito importantes para que, a partir daí, eles consigam identificar e prender este homem. E também, lógico, as pessoas aqui pedem que o policiamento possa dar uma atenção, não só no calçadão da Avenida Beira Mar, mas também aos comerciantes que trabalham aqui nessa região, que, infelizmente, estão sendo alvos de criminosos. Paulo Pons para o Cidade, o 9-0. Atenção para essa notícia que vem de novo.